Eu queria ser uma amelha pra pousar na tua dor Fazer sozinho na cama e cheguei sem ser dor Gostei A colega nunca sonha, os garotos sempre o cantador E batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Ou haja amor, haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir, haja amor pra viver Haja amor, seja amor, anjo do céu Eu queria ser uma amelha pra pousar na tua dor Haja amor, anjo do céu Luciano E Gênesis e Gimonia, filhão Na colega dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuqueira é batuqueira e cantador é cantador Oh, haja amor, haja amor pra viver Como é que enxerga isso aí? Haja amor pra viver Haja amor É o mesmo Albertinha, levanta a mão, levanta a mão Canta pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tainá Fazer sozinho na cama e cheguei sem ser dor Não, como é, eu nunca sonho, quero ser teu cantador É batuqueira e todo Tainá Você já pescou cobra no dígito Oh Acha amor pra viver Acha amor pra sorrir Acha amor pra viver Acha amor Beijo a Buckel Guel, 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 Guel Jata pra cima e vai ganhar Uh Chega